A paz de Deus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, no vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade a nossa série de instrumentos proibidos na CCB E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o trombone Mas antes de falar sobre esse belo instrumento, vou estar fazendo um pedido para os irmãos O pedido é o seguinte irmãos, que os irmãos por favor se inscrevam Pois a inscrição dos irmãos nos ajuda e nos incentiva a trazer novos vídeos como esse, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, trombone Irmãos, na congregação o trombone é responsável pela voz do tenor E tem como voz alternativa a voz do baixo, tá bom? Na congregação o trombone permitido é o trombone afinado em si bemol Mas esse trombone, irmãos, pode ser visto com alguns designs diferentes Normalmente esse trombone é visto com três pistos Com três pistos ou um rotor Três rotores e quatro rotores Esses modelos citados aí, irmãos, são todos modelos permitidos para ser tocado em nossas orquestras A gente também conta com um trombone não recomendado Que é o trombone afinado em dó O motivo da sua não recomendação está ligado à sua voz alternativa Na voz do baixo da congregação Temos muitas notas Que seriam tocadas pelo trombone tenor Que seria necessário utilizar a sexta e a sétima posição Posições versos que são bem difíceis de ser afinadas no trombone em dó Por isso a sua não recomendação Também é válido lembrar que uma não recomendação Não quer dizer que seja uma proibição Apenas não é recomendado Agora vamos para os proibidos Esse sim não deve ser visto nem pintado de ouro em nossas orquestras Irmãos, o primeiro trombone ao qual a gente vai falar aqui São os trombones de grosso calibre Ou melhor dizendo, trombones que utilizam bocais de eufônio Irmãos, esses trombones, irmãos Não são trombones tenores Dentro de nossas orquestras O trombone de pistos tradicional Que nós utilizamos em nossas orquestras São trombones tenores Quando o mesmo apresenta ali Uma calibre maior Ou seja, uma calibre de eufônio Esse trombone já não é um trombone tenor Esse trombone, irmãos É um trombone baixo Tá bom? Ou seja, ele não é um tenor Esses trombones de grosso calibre, irmãos Podem ser achados em duas afinações Em si bemol Como um trombone tenor tradicional Ou na afinação em fá Uma quarta abaixo dos trombones em si bemol Tá bom? De qualquer forma, irmãos Esses trombones não são permitidos em nossas orquestras O motivo se dá da sua proibição é Primeiro, na voz do tenor Ele vai apresentar um timbre muito mais escuro Em relação aos trombones tenores tradicionais E na voz do baixo Esses instrumentos, irmãos Tendem a ser mais agressíveis Do que uma tuba Do que um eufônio Então, por esse motivo Esses instrumentos não condiz com a nossa orquestra Então, eles são considerados proibidos Tá bom? Do que um eufônio Do que um eufônio Bom, meus irmãos Seguindo o mesmo conceito aí De trombone tenor Temos aí o trombone de cavalaria Irmãos, esse estranho trombone Que apresenta aí seus seis pistos Não é bem-vindo em nossas orquestras O motivo se dá por conta Que o mesmo não apresenta Nenhum tipo de afinação, irmãos Não é um instrumento bem bizarro, por sinal Então, ele também não é bem-vindo Em nossas orquestras Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Agora, irmãos, temos aí dois instrumentos que não é tão raro assim se os irmãos for parar para prestar atenção Eu estou falando dos trombones altos afinados em Fá e Mi bemol Irmãos, esses trombones seriam perfeitos para tocar a voz do tenor em nossas orquestras Porém, os mesmos são proibidos por conta do seu timbre Que é mais estridente do que os trombones tenores tradicionais E da sua tessitura Tanto o trombone alto em Fá quanto o trombone alto em Mi bemol Não teriam tessituras o suficiente para tocar os nossos hinos Para os irmãos terem uma ideia O único hino que o trombone em Fá poderia tocar sem precisar oitavar Ou fazer alguma tentativa de falsete Seria o hino 30 É o único hino que ele conseguiria tocar Já o trombone em Mi bemol Ele teria ali apenas 30 hinos A qual ele conseguiria tocar na tessitura sem precisar fazer falsete Mas é lembrado, irmãos Que esses hinos que eles conseguiriam tocar Seriam hinos que apresentaria ali a sexta e a sétima posição E se os irmãos já acham que é difícil afinar no trombone em Dó No trombone em Mi bemol E no trombone em Fá Onde essas notas seriam na tessitura Bem grave, estariam na tessitura bem grave do instrumento Seriam ainda mais piores Então os trombones alto em Fá e Mi bemol São considerados proibidos Estão bom? Estão bom? Música Bom, meus queridos, agora vamos falar sobre os trombones de vara, tá? Irmãos, já é de conhecimento de muitos que o trombone de vara é um instrumento proibido Não só ele, como a sua versão antiga que, por incrível que pareça, existem empresas que fabricam Que é o famoso sacabucha Irmãos, esses trombones são considerados proibidos, tá? O motivo se dá por conta de quê? Para os trombones tenores pra baixo, ou seja, de tenor baixo e contra baixo O motivo da sua proibição se dá por conta do seu tamanho Não seria todas as igrejas que teriam espaço suficiente Para que o trombonista tocasse ali todas as notas que precisasse, tá bom? Então, o mesmo válido para o sacabucha, tá? Mas tem irmãos que falam, ah, mas existem trombones menores, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele Irmãos, o primeiro trombone que a gente vai falar aqui é chamado de Tron Jazz Bonner Um irmão deixou alguns comentários algumas semanas atrás falando sobre o trombonito de marcha de vara Irmãos, esse trombonito de marcha de vara, na verdade, o que ele está tentando citar é o Tron Jazz Bonner E que se trata ali de um trombone tenor tradicional, só que enrolado nele mesmo, né? Com a vara dupla Por que que a gente não ingressa esse instrumento em nossos orquestros? Irmãos, o motivo a qual ele não é ingressado em nossas orquestras Tá colocado por conta do seu timbre Esse instrumento, irmãos, tem um timbre um pouco mais estridente do que os trombonitos Ou que os trombones tradicionais Esse instrumento, irmãos, também apresenta uma desafinação incrível Sem contar também que esse instrumento que os irmãos estão vendo aí Eu não sei qual que vai ser a imagem que vai ser colocada aí Mas esse instrumento, irmãos, é um instrumento de plástico Ou seja, piora um pouco a situação Porque é um instrumento desenvolvido para o aprendizado de crianças Então por esse motivo, ele também está proibido em nossas orquestras Bom, o outro trombone que é citado bastante É o trombone alto de vara Um trombone em mimimol E o motivo a qual se proíbe esse tipo de trombone Também está relacionado ao trombone em mimimol alto de pistos Irmãos, o mesmo seria bom para fazer a voz do tenor Porém, quando se fala na voz do baixo Ele conseguiria tocar apenas 30 hinos Mas os irmãos podem pensar Ah, mas ele tem o rotor Irmãos, aquele rotor Normalmente, nos trombones altos São rotores afinados em mi-natural Ou seja, um rotor de meio tom E ele não ajudaria em nada Para tocar os nossos hinos Ele aumentaria ali 15 hinos Ou seja, saia de 30 para 45 hinos Para serem tocados na textura do baixo Mas isso ainda assim É muito pouco Fora ele, a gente tem aí também Os trombones sopranos E os trombones piccolo Nem preciso citar, irmãos Que esses dois trombones aí O piccolo seria um instrumento muito estridente E o soprano Ele só serviria para fazer a voz do soprano Ou o contralto Ele também conseguiria tocar o contralto na altura Mas para fazer a voz do tenor Nem preciso dizer que os dois não teriam a textura Tudo que eu estou falando aqui Irmãos Também pode ser levado para o sacabucha Porém, irmãos Eu queria colocar mais um adendo Do porquê esses instrumentos é proibido Irmãos O trombone é o único instrumento Que consegue fazer um slide perfeito A gente vai tentar pesquisar aqui na internet Para ver se acha alguém fazendo isso, tá? Niu-i no CCB Mas eu tenho para mim, irmãos Que o trombone A família do trombone de var Também não seria ingressada Por conta desse recurso A qual o instrumento tem O slide Fazer o slide nas notas Não imagina os irmãos assim Alguém tocando ali Por exemplo O trombone, irmãos É o único instrumento Que pode fazer um glissando perfeito Agora imagina a situação Os irmãos estão lá Tem alguns trombones de vara E os irmãos lá Começam lá a tocar E de repente começam a fazer Os glissando Então imagine lá Está tocando uma série de notas Dó E depois desce para uma nota lá Então ele tocaria Tó, 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 uá Tará, tó, uá Né? Então assim Seria uma habilidade Que tornaria os nossos orquestras Um pouquinho mais feias Então eu vou considerar Isso daí também Tá bom? Tá bom? Tó, 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 tó Tó, tó 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL